Tu és minha vida, outro Deus não há Tu és minha estrada, a minha verdade Em Tua palavra eu caminharei Enquanto eu vivei, até quando Tu quiseres Já não sentirei temor, pois estás aqui Tu estás no meio de nós Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria Filho eterno e santo, homem como nós Tu morrestes por amor, vivo estás em nós Unidade trina com o Espírito e o Pai E um dia eu vencer, Tu retornarás E abrirás o reino do céu Tu és minha força, outro Deus não há Tu és minha paz, minha liberdade Nada nesta vida nos separará Em Tuas mãos segura, minha vida guardarás Eu não temerei o mal, Tu me livrarás E do Teu perdão viverei Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti Filho salvador, eu espero em Ti Santo Espírito de amor, desce sobre nós Tu de mil caminho, nos conduzes a uma fé E por mil estradas, onde andarmos nós Qual semente nos levará Amém Leandro Amém Legenda por Sônia Ruberti